Empresário é preso, suspeito de falsificar diplomas e também, como se não bastasse a ramificação criminal, tráfico de drogas. São vários ramos de atuação. Olha aí, Guilherme, que história é essa? O cara falsificava diploma, o cara traficava, que onda é essa? Como é que a polícia chegou até ele? O Branquinho, essa história é assim, as várias ramificações do crime, né? Já faz uma coisa, faz outra também. E o pior é que esse empresário emprestava a conta dele, um empresário bem sucedido da região do entorno, para as movimentações bancárias do crime. Os traficantes usavam as contas bancárias dele para, em tese, lavar o dinheiro sujo. A gente tem, inclusive, Branquinho, uma entrevista com o delegado que explica melhor essa história, e a gente acompanha agora aqui no Cidade Alerta. A Polícia Civil do Estado de Goiás, através do Grupo Socializado de Repressão Narcóticos, aqui de Águas Lindas e de Anárquio, prendeu na data de ontem, 19 de setembro, um cidadão envolvido com venda de diplomas de ensino superior e ensino médio falsificados, tráfico de drogas e organização criminosa, lavagem de capitais. Ele era um empresário aqui da cidade, que possuía duas óticas e também emprestava o seu nome para que traficantes da região pudessem movimentar as suas contas num banco aqui da cidade e também num banco digital. Ele era professor de matemática, pós-graduado em gestão educacional, funcionário aqui da Câmara Municipal de Águas Lindas e bem conhecido na cidade. Hoje ele está preso, encontra-se preso no presídio de Águas Lindas e vai responder pelos crimes de falsificação e tráfico de drogas. O detalhe é o seguinte, era funcionário público, Branquinho, e lá da cidade de Águas Lindas envolveu muita gente aí nesse esquema criminoso. Um grupo, uma formação de quadrilho, um crime organizado que a polícia desorganizou. É, inclusive lá, nas imagens do doente, a tela lá, tem até histórico escolar, além de diploma, tudo mais. O cara trabalhava muito, né? Só que trabalhava com os negócios errados. É tráfico, é falsificação de diploma, é ótica, é serviço público lá na Câmara de Águas Lindas. Rapaz, se fosse coisa certa, estava tranquilo, né? O problema é que foi mexer com os negócios errados também. Muito obrigado, Guilherme Alves, brilhante, ó, bom demais!